O Dia Já em que eu não te vejo, eu quase fico louco Coração então aperta, me deixando no sufoco Feito chuva de verão, você veio e foi embora Só feriu meu coração, que por ti bateu Há quase mil por hora O fogo se acendeu, a chama se apagou E cada um de nós então seu rumbo tomou Paixão mal resolvida, não curam as feridas E só me causam dor O fogo se acendeu, a chama se apagou E cada um de nós então seu rumbo tomou Paixão mal resolvida, não curam as feridas E só me causam dor Feito chuva de verão, você veio e foi embora Só feriu meu coração, que por ti bateu Há quase mil por hora O fogo se acendeu, a chama se apagou O fogo se acendeu, a chama se apagou E cada um de nós então seu rumbo tomou Paixão mal resolvida, não curam as feridas E só me causam dor 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 Obrigado.